Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de muda Toda de calcada para cá Tu quer matar a gruta Olha a Maria jogando a foda Olha a Carlinha jogando a foda Olha a Fernanda Jove